Recentemente saiu dois mods no Nexus que eu amei, um de um apartamento e um outro que deixava a vanzinha totalmente original E eu sou Zé Frizinho e amo esse tipo de coisa Hoje a gente vai dar uma olhada nesses mods Começando pela vanzinha, além desse mod eu ainda instalei o do Turbo e o de 5 marchas Inclusive o do Turbo deu uma cara muito legal pra ela, deu uma cara assim de mal Esse mod que deixa ela original também adiciona um vidro na porta Tem uma opção também que você consegue colocar vidro na van inteira, fica muito bonito Aqui é como se fosse uma van de camping, tu consegue assar coisa, tu consegue dormir aqui Se tu não tem lugar pra morar, essa van aqui é perfeita Tem umas duas calotas diferentes e uma roda esportiva, no caso eu preferi essa, achei mais bonitinho Tem para-choques cromados, ficou muito melhor E um dos detalhes que eu mais gostei foi os faróis, que na vida real os faróis da vanzinha são assim mesmo Eu já deixei aqui esquentando, porque todo carro você tem que deixar esquentando antes de usar Ouve o Turbo Olha o Assobio Que perfeição, cara E eu até pensei de pegar aquela suspensão de corrida pra van Só que ela fica muito ruim de virar na terra Não sei se é na terra ou em baixa velocidade, só sei que fica ruim E eu acho que o mod do Turbo e o mod das 5 marchas fazem um combo ótimo Só que aqui na terra eu tenho que tomar cuidado Se você acelerar, ela vai E aqui na terra é muito estreita, tem muito desnível Então se você acelerar, ela não der pra controlar É morte na seta Assim, ela tá tão leve, tá tão suave e tudo Que chega 80 assim, sem fazer esforço E eu queria agradecer ao Pedro Inscrito aqui do canal, que emprestou o save game dele pra eu gravar Por causa que o mod da vanzinha não funciona em qualquer save game Inclusive, vou até gravar sobre o Satsuma dele depois O Satsuma dele é original Mas de alguma forma é um foguete O bichinho anda pra um caramba A puxada da vanzinha Oh, ela tá muito forte Se tiver as manhas, dá até pra andar de lado Ó, o clutch kick O clutch kick não foi suficiente pra tirar ela da paz Como vocês devem saber, eu tô com o mod de mais NPCs na rodovia E eu vou pegar a esquerda Por causa que a esquerda tem mais espaço pra poder testar a vanzinha Ó, deu pra sair de trás ele um pouquinho Vamos lá Nem pensei de fazer um 0 a 100, né? Não sei se o mod da 5 marchas Redefine alguma marcha já existente dela Ou se só adicionar a 5 mesmo Ai meu Deus Oi! Não, agora eu gelei A vanzinha ficou em duas rodas E eu virando pro lado oposto E ela não capotou Hoje nós tamo bom Já tá começando a sambar Agora eu tô arrependendo de não ter baixado o mod da suspensão E isso que nem engatou a quinta ainda Deixa eu reduzir que eu tô indo pra contramão Tá chegando uma curva Uma curva perigosa O sofá até dá uma estabilidade pra ela O problema é que pesa Então pra mim Eu acho que não compensa tanto colocar o sofá Se eu vou andar tão rápido Ó, tem um ali na frente Opa, vamos pra direita Ó, veio um atrás Que isso? Não, bem que disseram no Discord Que os carros desviam Porque se não desviasse Era morte Vamos engatar a quinta Tentar segurar a quinta dela Tamo a cento e quarenta Lá no velocímetro Mostra cento e cinquenta Cento e sessenta Cara, tem tempo que eu não fico Tão amedrontado Como eu tô agora Eu vou dar uma reduzida Porque é curva Reta até vai Mas curva não tem como Tem que reduzir Até porque não dá pra fazer Drift em alta velocidade Aqui no Messamercat Será que eu pego ainda mais uma volta Na estrada Só pra gente testar ela Que eu queria já descer na cidade Pra mostrar pra vocês o apartamento Vou fazer o seguinte Eu vou na cidade Vou mostrar o apartamento pra vocês E depois Eu vou dar mais Opa Quase que ela morre Depois eu ainda vou dar um rolezinho Pra gente tentar pegar o top speed dela Vamos ver quanto que dá pra meter aqui na cidade Nós estamos aqui já Oitenta Tá comendo faixa Ai meu Deus Sai da frente Sai da frente Mano, o cagaço foi real aqui Sério Que coisa Eu quase morri Que que é isso Ah, pera aí Um negócio tem que fazer ainda Ai meu Deus Que eu não tenho atolado a van Doze segundos depois Graças a Deus Opa Nossa Deus, quase Pra quem tá interessado No apartamento aqui da cidade Tu tem que vir Perto do ponto de ônibus Aí tu clica nesse anúncio aqui Tu precisa de 19.900 Vamos gastar o dinheiro do Pedro Por causa que ele É meu coleguinha Então ele não vai reclamar Ai meu Deus do céu Quase que eu bato no mesmo lugar Que o Loki bateu na live dele Eu vou parar assim mesmo Que eu quero mostrar o apartamento Rapidinho pra vocês Então o apartamento É esse aqui Tem até uma garagem A garagem é pra um carro só Mas se você apertar Deve caber uns dois Principalmente se for o pânier Aqui tem o relógio De energia Aqui tem o quarto Já vem com o computador Nunca usei computador nesse jogo Tem uma sauna Cara, isso aqui é atualização, viu? Porque aqui era o quarto Isso aqui é atualização Essa sauna é nova A primeira casa Mod que tem Sauna Que legal O criador desse mod Tá de parabéns Será que dá pra fechar as cortinas? Não, não dá Todas essas portas da cozinha Abrem Então é muito bom pra quem gosta De comprar trocentas coisas E guardar Por algum motivo Não quer abrir agora Dá pra você cortar madeira Aqui atrás Por algum motivo A porta não abre Ah, quer saber? Nas uso no clip mesmo Aqui na garagem Como eu falei Se você apertar Você consegue colocar Dois carros aqui dentro Tem umas coisinhas bem legais Mas por algum motivo O meu mouse não quer funcionar Como a luz aqui da garagem E acende uma luz nessa mesa E se você começa um novo save E compra essa casa As peças do Setsuma Aparecem aqui Enfim Se você procura Uma casinha simples Perto da cidade E tudo Isso aqui te atende perfeitamente E você compra Você não precisa pagar aluguel Eu não sei Eu tô até pensando Talvez em morar aqui por um tempo Passar uma temporada Quem sabe Eu tenho minha casa Lá na frente Mas Talvez eu venha Agora chegou a hora legal Nós vamos com a vanzinha De novo Na estrada Vou fazer burnout De novo Ó, faz burnout mesmo É um burnout Anêmico É, mas é burnout ainda Ah, colocar o cinto de segurança Alguns centímetros depois Só tomara que não tenha blitz hoje Porque se tiver blitz Vai ser triste Nós vamos ter que dar fuga Não vai ter como parar não Tacar a quinta Não E tá sambando A van tá sambando Vamos dar uma reduzida Porque é curva Opa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Obrigado.